Como num balé comandado pela gravidade, os planetas e suas luas giram ao redor do Sol. Mas eles não estão sozinhos. Bilhões ou até mesmo trilhões de pequenos corpos habitam o sistema solar e são tão únicos e intrigantes quanto os mais gigantes dos astros. Esses remanescentes da formação do sistema solar são responsáveis por diversos fenômenos que vemos no céu e foram ainda responsáveis pela extinção dos dinossauros. Encontrados principalmente no cinturão de asteroides entre as órbitas de Marte e Júpiter, os asteroides são pequenos corpos ricos em compostos de carbono, de silício ou metálicos, além de apresentar diversas outras variações. Os asteroides próximos da órbita terrestre são chamados de neos. Alguns passam tão perto do nosso planeta que são constantemente monitorados pelos astrônomos. Todos os dias, a Terra é bombardeada por pequeninos corpos. Alguns deles chegam a atingir o solo. Eles são nomeados de acordo com a sua posição em relação à Terra, podendo ser chamados de meteoroides, meteoros ou meteoritos. O meteorito é aquela rocha que a gente encontra no solo da Terra que nós temos certeza que veio do espaço. Enquanto essa rocha ainda se encontra lá no espaço, então ela recebe o nome de meteoroide. Enquanto essa rocha está caindo na Terra, se queimando na atmosfera da Terra, então ela recebe o nome de meteoro. Meteoro, o significado dessa palavra, é basicamente um fenômeno que acontece na atmosfera terrestre. Então, uma chuva é o meteoro, um relâmpago é o meteoro. Nesse caso, estamos falando de um litometeoro, um meteoro sólido que veio do espaço. A maioria dos meteoros que nós observamos no céu, que são popularmente conhecidas como estrelas cadentes, são formadas por pequenas partículas do tamanho de grãos de arroz. Então, são rochas muito pequeninas que vêm do espaço e que causam aquele brilho fantástico no céu. As pessoas até costumam fazer pedidos. Então, esses meteoroides que vêm do espaço, na sua maior parte, se queimam, se fragmentam e viram poeira de meteorito caindo sobre a Terra todos os dias. Então, meteoroide ainda no espaço, meteoro caindo e meteorito quando é localizado na Terra. Uma categoria à parte de asteroides é formada pelos troianos. Apesar de não serem satélites naturais, estes astros acompanham a órbita de planetas, inclusive da Terra. Outros objetos do Sistema Solar são os cometas, famosos por suas comas e caudas. Elas aparecem à medida que o cometa se aproxima do Sol e são formadas pelos efeitos da radiação e do vento solar sobre o núcleo do cometa, composto por gelo, poeira e pequenos fragmentos rochosos. Os cometas são tão belos e intrigantes que muita gente espera por suas aparições. Como é o caso do cometa Halley, que passa próximo à Terra a cada 75 anos, aproximadamente. Ele é um exemplo de cometa periódico, já que sua órbita ao redor do Sol é bem definida. Além desses, ainda existem os cometas não periódicos, que passam apenas uma vez próximo ao Sol, e os cometas extintos, que foram desintegrados pela gravidade solar ou se chocaram com algum outro astro. Acredita-se que a maioria dos cometas tem a sua origem nos confins do Sistema Solar, no Cinturão de Kuiper, no Disco Disperso e também na Nuvem de Oorte. Os pequenos corpos menos conhecidos do Sistema Solar são os centauros. Esses misteriosos astros apresentam características mistas que lhe garantiram o nome do ser mitológico. Os centauros são grandes como asteroides e apresentam coma, assim como os cometas. Eles habitam a região onde se situam os planetas gigantes e, por vezes, são perturbados pelas órbitas deles. Esta instabilidade faz os centauros serem arremessados para outros lugares do Sistema Solar ou até mesmo colidirem com outros astros. O diminuto tamanho desses corpos em relação aos planetas e estrelas dificulta seu estudo e observação. Novas tecnologias têm melhorado o entendimento dos menores astros do nosso Sistema, porém, ainda há muito a ser descoberto. Sistema Solar Sistema Solar Sistema Solar Sistema Solar